Olá pessoas de Bom Dia Redores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio do Press Start for a Challenge. No episódio desta semana nós vamos estar a jogar um jogo de corrida de olhos vendados. Neste caso eu escolhi aqui o Rage Racer Type 4. Este desafio foi-me posto pelo meu amigo Ninja TV, portanto podem despertar o canal dele também e para lá ver como é que corre. O que é que é que o... Eu quero ver os garotos. Vai. Vai. Eu não sei onde é que eu estou. Será que eu sei que eu vou poder mover? O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Eu estou conseguindo! Espera aí! Eu não tenho essa ideia de o que está a acontecer. Já esperti umas quantas vezes para ver o que é que estava efetivamente. O que está acontecendo por ser que o carro não estava. Não sei se quer fazer um pouco de acelerado. Eu não sei se quer. 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 Eu sei que espreitem muito. É uma torta. É uma torta. Muito obrigado. Oh Jesus, acho que já cheguei, chega de ouvir o ferro enfilhar, mas acho que já havia estéreo nesta época, já acabei sequer o meu crack, não sei, ainda vou na primeira Oh meu deus, o que? Eu acho que já fiz uma volta, né? E foi este vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo pessoal, até a próxima e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri